Você nega as agressões? 100%. Todas? Todas. Nunca agredi ela. Você tá me dizendo, então, que todas as acusações da Gabriela são mentirosas? Mentira. Nada aconteceu? Nada aconteceu. Por que ela tá fazendo isso, então? Eu creio que... Como eu disse, teve sentimento, mas entra um pouco de interesse da parte dela. Qual o interesse? Começa por... Ela falar muitas coisas que não são verdade. A maioria das coisas não são verdade. Você acha que seria só pra aparecer? Creio que sim. Mas você acha que é uma maneira positiva de aparecer uma mulher, dizer, que sofreu violência? Ela conta uma coisa que é totalmente mentira. Eu falei, pô, eu preciso ir embora. E ela na porta, não, você não vai, não deixou. Tentou ir embora, ela não deixava. Ela se alterou. Ela quebrou o copo. Ela quebrou o prato. No chão ou em você? No chão. Mas jogou na minha direção também. Ela veio pra cima de mim. E aí, o que você faz nesse momento? Segura? Nesse momento eu segurei ela. Não foi nesse momento que você machucou ela? Não, nenhum momento. Não cheguei a apertar, não cheguei a nada. Falei, calma, calma, calma. Isso tudo seria antes da cabeçada? Não, eu não dei cabeçada nela. Não? No momento eu dei cabeçada nela. Não pode ter sido nesse momento que a cabeça dela foi machucada? Não, não sei, porque ela não tava, ela não tava machucada. Não sei. E a gente tava lá, tudo. E aí eu segurei ela e acalmei ela. E depois de um tempo ela acalmou. E eu conversei um pouco e tal. E aí eu fui pro... Eu fui pra casa. Porque eu precisava ter os meus outros compromissos com o meu trabalho. Jamais. Eu dar um soco no peito de uma mulher? E nem segurar. Como assim? Como eu disse pra você. No momento que ela tava tacando as coisas em mim, eu segurei ela. Mas eu não segurei forte, não. Até porque é diagnosticado que o silicone dela é desde 2020, antes de eu conhecer ela. Ela já tinha um negócio no silicone pra trocar. Olha, foi difícil. Eu fiquei bastante sentido. Porque numa coisa que eu tenho certeza que não é verdade, dar essa proporção toda. Tava aqui com a minha mãe, quando eu soube da notícia que ia ser cortado. Não é fácil. A gente trabalha, a gente luta pra realizações. E ainda mais quando a gente veste a camisa da seleção brasileira. Eu encaro como um sonho todos os dias. Cada convocação que o meu nome tá lá, eu sempre agradeço a Deus e continuo trabalhando mais pra realizar mais, mais e mais. Você acha que sua carreira acabou? Claro que não. Como eu disse, é momentos difíceis. A minha mãe sempre fala que é árvore que tem frutos que as pessoas sempre querem atingir. Então, eu sou uma pessoa que eu vim do nada, passei muitas dificuldades e eu tô vivendo um momento assim que é um dos mais difíceis da minha vida, de ser acusado de uma coisa que eu não fiz. E é difícil quando você... No começo era referência pra muitas pessoas e... Por conta de muitas mentiras, você acaba sendo apedrejado pelo público, por todo mundo. E eu olho pra minha mãe e pra minha família e vejo que não é aquilo. Quem me ama sabe de verdade quem eu sou e... E quando eu olho pra essas pessoas que... Que me acompanhou desde pequeno e vem sofrendo comigo, porque não é fácil. Não é fácil. Você tá... Sendo crucificado e tá calado. Você acha que eu não queria também me pronunciar antes e... E me defender. Mostrar pro povo quem realmente eu sou. Eu queria isso também. E se você perder o contrato com o Manchester? É uma coisa que... Não passa na minha cabeça, né? Porque, como eu disse, eu sei da verdade. E a verdade ela vai aparecer. Sei que tem muitas pessoas... E... Massacrando. Só que a verdade ela aparece. Porque agora a polícia, na Inglaterra também, vai investigar. Sim, o United está... Tá por dentro do... Do inquérito tudo. Eles estão acompanhando e... E vão seguir acompanhando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí